É babanei babadi babaná 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 Sombras da noite vêm para povoar Fecho os meus olhos começo a navegar Estou a dormir mas também estou acordado Começo a vê-los surgir por todo lado Sinto no meu peito uma dor alucinante Mais adiante uma luz resplandescente e distante Mais adiante uma luz resplandescente e distante Ah, estou a enlouquecer Ei, espera, deixa-me dizer Tudo que eu não disse numa vida Digo num minuto Eu vejo sombras no escuro Posso gritar Não, minha voz não tem seguro Vivo num passado sem futuro Podes crer Não estou a balar Podes beliscar Eu sou um som de atrofiar Na minha cara Rolam gotas de suor E o meu terror É apenas mascarado pela dor Mas lá no fundo eu encontro uma coragem Atiro uma mensagem Esperando que chegue a outra margem Sinto-me perdido no meu pesadelo Meu sangue são cubos de gelo Ah Calafrios, minha torpeda, eu sei que eles vêm atrás de mim Algum passo é fácil, pode ser um fim Ai de mim Tenho de acordar desta vez Vejo-os rastejar Comandar por 6x6 Não vale a pena gritar Nem sequer chorar Sinto-me abafado pelo som do meu calhar Não posso falar Grito cheio aos jovens Posso dar O eco do mistério atravessa todo o ar Não sei se bem tu vês tentar correr e não poderes Não sei se bem tu vês abrir os olhos sem te veres Naquelas situações em que nada podes fazer Tudo tens a perder Correr ou morrer ao meio-dia As 3x As 7x as 10x horas Tenho em todo o lado uma tafona Que se calma com cê demora Tenho de acordar, levantar e eu tá na hora Tentar nunca mais dormir por causa desta cosa BABADEMBABADEMBABADEMBABADEMBADEMBADEMBADEMBIKA nie agora tenho alucinações visões de raios e trovões villains não tenho direcções são insuportáveis sensações Mas lá no fundo eu encontro uma coragem Atiro uma mensagem Esperando que chegue a outra margem Sinto-me perdido no meu pesadelo O meu sangue são cubos de gelo Sombras que te levam pro outro lado Onde tudo foi criado, imaginado Talvez a tua vida seja o sonho de alguém Não passas de uma sombra, faz pedir contas a quem O dia a dia, um pesadelo constante A vida é bela, mas acaba num instante Estás inimigo, mas sabes tudo o que se passa Tem cuidado, as sombras andam à tua casa Sombras que te levam pro outro lado Onde tudo foi criado, imaginado Talvez a tua vida seja o sonho de alguém Não passas de uma sombra, faz pedir contas a quem O dia a dia, um pesadelo constante A vida é bela, mas acaba num instante Estás inimigo, mas sabes tudo o que se passa Tem cuidado, as sombras andam a tua casa Madness 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 Penetrate your zone Madness Penetrate your zone Madness